Feliz ano novo, as pontas se abrem, Chantiza preparadas, é tempo de graça. Feliz ano novo, as pontas se abrem, Nós, da equipe Saia Munique, desejamos a todos um feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz ano novo, As pontas se abrem, Chantiza preparadas, é tempo de graça. Feliz ano novo, as pontas se abrem, Chantiza preparadas, é tempo de graça.